A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, disse que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. O Terciso aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Terciso foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma, não sei se vocês sabem. Ele foi no PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior, maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obra de infraestrutura que esse país já conheceu. geramos muito emprego, muito, mas muito emprego de carteira profissional vacinada, coisa que V. Exª não faz. Não é prudente, não é democrata como presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram o Célula Tronco, votaram o Raposo da Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece, já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova Constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas tenham uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá. E não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra. Destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Você, sinceramente, sabe que você colocou o ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir a canção, era para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia? O menor respeito. Ou seja, para você, o que vale é os caras quebrados, desmatar, invadir, plantar. O homem de negócio sério não invade. Eu digo para vocês, o verdadeiro homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu. Muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte. Que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele na Suprema Corte. Eu não.